Bom dia, eu vim comprar um presente pro meu pai, será que você pode me ajudar? Nossa Oi Tá falando comigo? Sim, será que você trabalha aqui? Trabalho, não tá vendo não? Será que você pode me ajudar? Posso, o que você quer? Então, eu queria comprar uma roupa pro meu pai Ah, você quer comprar um pai? Não, eu quero comprar uma roupa pro meu pai Pai Vem cá com o gerente, que ele sabe mais dessas coisas de pai Aqui, ó, fala com você Oi, bom dia, meu amor Você quer algum tipo de ajuda? Então, eu vim falar com o atendente Só que eu acho que ele não compreendeu com o que eu falei Ah, tá Então, você quer um pai novo, então Mas assim, de qual tamanho, né, do menos? Moça Eu preciso de uma roupa pro meu pai Não de um pai novo Ah, não Ai Desculpa, mas aqui a gente não vem de pai O que que tá acontecendo aqui? Eu já não aguento mais esperar lá fora, além desse livro Cadê a roupa do nosso pai? Então, eles não tão compreendendo com o que eu tô falando Não? Não Bom, então, vamos em outra loja, né? Eu acho que aqui não vem de pai, não Verdade Muito obrigada, moça Obrigada, muito obrigada, sabia? Tchau Obrigado.